Pernambuco Alguém me despertou Sonhei que estava em Pernambuco Fiquei maluquinha quando o prevo passou Mas quando estava no melhor da festa Ora esta alguém me despertou Quando acordei, até chorei Tudo mentira, o que sonhei Mas agora eu vou brincar O prevo eu vou cantar O prevo eu vou dançar Para me controlar Quando acordei, até chorei Tudo mentira, o que sonhei Mas agora eu vou brincar O prevo eu vou cantar O prevo eu vou dançar Para me controlar Quando acordei, até chorei Tudo mentira, o que sonhei Tudo mentira, o que sonhei Mas agora eu vou brincar O prevo eu vou cantar O prevo eu vou dançar Para me controlar O prevo eu vou dançar O prevo eu vou dançar A CIDADE NO BRASIL